Salve, salve, maravilhosos do Terra Negra. Gabriel Verdinha aqui, professor de História. Hoje pra resolver uma questão da Unicamp, questão de 2018, fresquinha, pra você se preparar pra prova. A gente vai resolver uma questão de Brasil-Colônia, relação entre portugueses e indígenas. Dá uma olhada nessa questão que a gente vai colocar na tela aí agora. Bom, pessoal, olha só. Essa questão, ela trata basicamente das relações de produção e também tem a ver com as relações culturais durante o Brasil-Colônia. O que a gente precisa observar? Aqui a gente tem como relações econômicas, no princípio do processo de colonização, e ali nas primeiras décadas do século XVI, uma relação econômica que se dividia em duas. A primeira é primária, aquela que se destinava ao mercado internacional e que se baseava no plantation. Tá lembrado do plantation? Economia para o mercado externo, escravista, monocultora e no latifúndio. Essa economia se baseava basicamente na cana de açúcar. Inclusive, tá faltando um acentinho aqui, ó. A gente vai colocar agora. Açúcar. Açúcar tem acento, não tem, Vitinho? Tem. Tem acento. Então tá faltando um acentinho aqui. E a segunda forma de prática, a segunda prática econômica, ela se caracterizava como sendo de economia secundária. O que é essa economia secundária? Quem vem pro Brasil pra colonizar não sobrevive só de cana de açúcar. Você já imaginou? Café da manhã, chimpacana, almoço, garapa. Não dá. Jantar cana. Então precisava de alguns produtos para um outro mercado internacional, como por exemplo a gente tem aqui o tabaco e as drogas do sertão. E aqueles produtos que se destinavam à subsistência. Como exemplo da nossa questão, são duas técnicas de produção apresentadas no texto. A primeira, tradicional. Aquela pela qual os indígenas, eles produziam o andioca pro seu próprio consumo e não geravam grandes impactos ambientais. A segunda, a partir da chegada e instalação dos portugueses, uma produção voltada mais para o mercado e que gerava maior impacto ambiental. Bom, a questão aqui, ela não trata necessariamente do impacto ambiental, mas de um processo chamado de transculturação. O que é isso? Você está acostumado a enxergar esse conceito nas provas e nos livros como a aculturação. A aculturação seria a retirada de uma cultura e outra é colocada no lugar. Porém, aqui a gente percebe que há uma fusão. Então a transculturação significa a união de duas culturas, neste caso, para o processo produtivo da mandioca. Então vamos dar uma olhada aqui nas alternativas e identificar o que está certo e o que está errado. A partir da leitura do texto e de seus conhecimentos sobre a história do Brasil colônia, assinale a alternativa correta. Alternativa A diz... A principal diferença entre as lavouras indígenas e a agricultura comercial colonial estava no uso de queimadas pelos europeus, o que não era praticado pelas populações autóctones. Olha só, os indígenas praticavam sim a queimada. Era chamado, inclusive, de coivara, uma técnica na qual a plantação é ateada a fogo, a ela, e em seguida esse solo se torna temporariamente mais fértil para a produção. Então essa não é a nossa alternativa, porque os indígenas sim praticavam a coivara. Alternativa B. Comparadas a mandioca cultivada pelos indígenas, as novas espécies de mandioca trazidas da Europa eram menos resistentes às formigas cortadeiras e, por isso, mais suscetíveis à infestação. Pessoal, perceba aqui uma característica da Unicamp. O texto não diz absolutamente nada sobre os portugueses trazerem novas espécies de mandioca, mas o que está mudando no texto é a técnica aplicada. Então essa também não é a nossa alternativa. C. Colonizadores introduziram no território colonial novas espécies de mandioca e milho, que desequilibraram o sistema agrícola ameríndio, baseado no sistema rotativo de plantação. Percebam que a questão B e C apresentam o mesmo equívoco. Não há nada relacionado a novas espécies, e sim a uma técnica diferente. D. A agricultura comercial tendia à homogeneização da flora nas lavouras da América Portuguesa, combinando tradições europeias de plantio com práticas indígenas. A alternativa correta é a alternativa D. Perceba como no texto é apresentada a fusão de técnicas de portugueses e de indígenas, como por exemplo, um machado, a ampla devastação do território, e uma homogeneização. Palavra que aparece tanto na nossa alternativa a ser marcada como correta, quanto no texto de apoio. Então alternativa correta, letra D. É isso aí. Pai. 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 Obrigado.